Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Sulink. Nesse vídeo eu estou mostrando para vocês como fazer a pressurização aqui dessa Canon GX7010 e é o mesmo procedimento para a C6010. Então, essa impressora aqui está falhando a impressão. Eu vou ver aqui nas configurações, manutenção, verificação do exetor. Você vai ver que está falhando aqui o amarelo e o ciano. Então, a gente mandou duas limpezas, não resolveu. Vamos ter que intervir manualmente aqui para poder puxar a tinta ali, retirar o ar do cabeçote. O ciano a princípio está ok, mas o amarelo está falhando bastante. E a máquina é nova, tem 39 páginas impressas. O que nós vamos fazer aqui? Aqui apontou se está tudo certo, vou dar ok aqui, só para concluir. A gente vai precisar mexer aqui no cabeçote. Então, você levanta a tampa aqui, o cabeçote está no meio, puxa o cabo de energia. Bem simples, você vai falar, pô, vai estragar a impressora? Não, não vai, pessoal. Puxou o cabo de energia para deixar o carro de impressão livre. Se você ver que o carro de impressão não está vindo para cá, desliga ela, liga novamente e fica acompanhando. A hora que o carrinho de impressão vier para o meio, você tira o cabo de energia. Então, beleza. Aqui ela está ok, já está pronta para eu começar a fazer aqui os procedimentos. O que nós vamos fazer aqui primeiro? Está tudo abastecido de tinta, então tinta não é um problema. Ela está pressurizada, só que é só as mangueiras. Lá dentro do cabeçote não está pressurizado, ele está falhando. Então, ele está com ar, né? Então, nós vamos fazer essa retirada desse ar. Primeiro princípio que você tem que entender aqui dessa máquina é o seguinte. Ela tem aqui a trava dela normal, né? Aquela trava de transporte. Aqui, né? Você coloca aqui para transporte, para manutenção, né? O que ele faz? Ele esmaga a mangueira aqui. E ela tem também uma trava aqui em cada uma das alavancas aqui de levantar a tinta. Então, se eu levantar aqui a tinta, a tampinha da tinta, você vai ver que ele vai mexer essa alavanquinha branca, ó. Aqui também, ó. Ela tem essa alavanquinha branca. Isso aqui, perceba que agora ela estava para baixo, né? A alavanquinha estava aqui, ó. Estava assim, você não via ela direito. Quando você levantou, você percebe que essa alavanca vem para cima, ó. Então, aqui ela esmaga. Quando você abaixa só a tampa, ele não voltou aqui a alavanca na posição normal, ó. A branquinha. Ela só vai voltar depois que abaixar a tampa do scanner. Porque aqui no scanner ele tem dois pininhos que encaixam aqui. Vou abaixar para você ver, ó. Está para cima, né? Vou abaixar e vou levantar. Veja que abaixou aqui as duas alavanquinhas, né? Ó, está para baixo. Só que se você levantou aqui, ele esmagou a mangueira. Então, ela tem três travas, né? Uma em cada tampa e aqui no meio. Tem que se atentar a esse detalhe. Por quê? Porque o pessoal, às vezes, vai querer mexer aqui para pressurizar. Abre a tampa aqui, beleza? Coloca a tinta, fecha. E vai direto mexer aqui. Vê que essa trava aqui está aberta, beleza? Só que não vem tinta. Porque aqui também tem essas travas. Então, mexeu aqui nessa tampa, vai fazer a pressurização. Abaixa aqui essa travinha, ó. Essa travinha branca, ó. Aqui. Se você não conseguir abaixar, é só abaixar o scanner. Aqui, ó. A tampa do acesso. E levantar. E não mexe mais aqui. Aqui você deixa assim. Aqui, também você pode deixar aqui. Nós vamos abrir aqui tudo, né? Só que, se eu deixar aberto, ele vai voltar a tinta. E eu quero que você veja ela voltando tinta. Para você ver que ele retorna a tinta da mangueira, né? Se eu fizer isso aqui, ó. Já vai começar a voltar. Aí, ó. Já está voltando, ó. Se eu esmagar aqui, ele para de voltar, né? Parou de voltar, ó. Se eu colocar aqui, ele vai continuar retornando tinta, né? Então, vou deixar aberto aqui, porque a minha intenção aqui é pressurizar. Depois, nós só vamos fechar para encaixar tudo, né? Então, agora, nós vamos tirar aqui o cabeçote. Deixa aberto, tudo belezinha. Puxa as alavanca para frente aqui. Levanta essa alavanca 2. E o cabeçote está aqui. Com muito cuidado, tira o cabeçote daqui de dentro. O cabeçote é esse daqui. Reserva ele do lado aí. Depois, a gente vai mexer nele aqui. Agora, a gente precisa tirar essa base aqui. E essa base, nós vamos pegar aqui uma chave fena. Aqui do ladinho, ó, ele é encaixado. Eu vou tirar aqui para você ver, ó. É muito simples, ó. É só encaixado aqui, ó. Ele tem um encaixe aqui. Você olha assim, que você consegue ver ele tranquilinho. Para encaixar e volta. Ó, encaixadinho. E para puxar. Aí, ó. Então, trava desse lado e trava desse lado. A mesma travinha, ó. E aqui, você vê que é bem simples, né? As mangueirinhas entrando aqui em bicos. E esses bicos aqui, são os bicos que encaixam aqui no cabeçote, ó. Vou ajustar melhor aqui, ó. Vou puxar o carro para o lado. Aqui, ó. Ele vai encaixar aqui. E aqui, ele abastecendo o cabeçote. E aonde que ocorre aí, a entrada de ar, o que acontece, né? Aqui, quando você abastessa de tinta, tem tudo cheio de ar aqui nas mangueiras e no cabeçote. Ela vai puxar a tinta nessa posição, né? Então, sempre vai ficar um pouco de ar aqui dentro. Sempre. Sempre vai ficar um pouco de ar. O que você vai ter que fazer? Nós vamos pressurizar ele de ponta cabeça, ó. Assim. Então, para poder sair o ar para cima aqui, igual nos outros modelos, né? Não tem segredo. Primeira coisa, pessoal. Ver se está vindo tinta nas mangueiras aqui, ó. Então, eu vou pegar aqui o bico no amarelo, ó. A mangueirinha. E eu vou puxar. Ó. Está vindo tinta? Beleza. Por quê? Para a gente ver se não está obstruído nada, né? Ó. Preto também está vindo. Está ok, né? Ó. Beleza. Oceano. Aqui, eu só estou puxando, pessoal. Não estou deixando nem vindo a seringa ali, que é só para testar, né? Está vindo a vazão, ok, ó. Aqui até veio um pouquinho, né? Ó. Magento. Veio também. Então, está ok. Isso aqui é só para a gente ver se está vindo, se está furintindo, se não está nada esmagado aqui das mangueiras, né? Não tem problema esse ar aqui, pessoal. Não se preocupe com isso. Nós vamos encaixar aqui, ó. Vou pegar aqui, vamos dar uma limpadinha. Sempre com papel higiênico aqui. Limpando aqui. Tomando muito cuidado para não encostar aqui, pessoal. Não encosta nos condados elétricos. Precisa limpar. Papelzinho limpo aqui, ó. Limpa aqui, bonitinho. Toma cuidado com aqui, com o flat que tem, ó. Então, toma sempre muito cuidado, ó. Beleza, ó. Cabeçote está ok. Aqui. Aqui. Agora nós vamos encaixar aqui essa peça. E nós vamos pressurizar. O que eu vou usar para pressurizar? Aqui nós temos uma borrachinha. Que ela encaixa certinha aqui nos tamanhos, ó. Então, vai encaixar aqui para eu puxar, né? Vou colocar mais um pouco de papel higiênico aqui para proteger. Porque às vezes pode pingar um pouquinho de tinta, né? Então, você toma cuidado aí. Deixa nessa posição sem dobrar a mangueira. Vê se está bem encaixada aqui, ó. Engachou aqui, beleza. Vamos ligar ali o sugador. Fazer um pouco de barulho aí. Nós vamos começar a sugar, né? Aqui já está na posição certa, né? Vamos puxar. Vai começar a puxar os coloridos, ó. Só vê que vai começar a vir aqui pela mangueira, né? Ele demora um pouco, é normal. Porque voltou um monte de ar ali que eu quis mostrar para vocês, né? Mas está tudo bem. É só deixar aqui. Ele vai pressurizar. Está enchendo, ó. Já puxou o amarelo. Agora o magenta. Oceano, depois o magenta, né? E aqui você fica um pouquinho. Você vai ter que puxar um pouco, né? De tinta. Dar uma mexida assim para os lados, ó. Para poder encher mesmo aqui o cabeçote, né? Eu não tenho ainda o Snap Fill dessa cabeça aqui. A gente está desenvolvendo ele. Mas assim que estiver disponível, vamos deixar o link aqui na descrição. E também vamos disponibilizar no site aí para você poder comprar, né? Para poder colocar lá Snap Fill GX6010, vai ter o Snap Fill já para venda, né? Então, pressurizar aqui certinho, ó. Pressurizou aqui. Tira. Tenho cuidado, né? E vou colocar agora no preto, ó. Ele tem um compartimento para o preto. Vou puxar aqui. Lembrando, pessoal, sem desconectar aqui esse suporte. Se desconectar, ele agora vai voltar ao ar. Vai ter que refazer aí o serviço, né? Aí puxou. Agora nós vamos retirar essa pecinha aqui, do Snap Fill, né? Que é a borrachinha. E limpar junto, né? Feito esse procedimento, pessoal, não desconecta ainda. Vamos esmagar aqui a mangueira, ó. Esmaga aqui. Levanta aqui também. Esmaga aqui. Para garantir que vai ficar esmagado, né? Vai puxar aqui, ó. Veja que ficou pressurizado aqui na mangueira. O cabeçote também está pressurizado. Você sente até ele um pouquinho mais pesado, né? Pela tinta ali que tem nele, né? A gente encheu agora total de tinta. Limpa aqui. Tudo belezinha, né? Vê se não vazou nada. E agora nós precisamos começar a montagem de volta, né? Vê aqui as mangueiras, ó. Para encaixar, para não ficar torcida. Não pode ficar assim, ó. Senão a mangueira vai ficar torcida. Tem a posição dela certinho. Volta aqui a peça para frente, ó. E vamos encaixar. Primeiro um lado. Depois o outro aqui. Beleza, ó. Ficou encaixadinho. Bem simples, né? Abre aqui. Vamos pegar aqui o cabeçote. Limpar aqui também o que estiver sujo, né? Vê aqui, ó. Intacto aqui, ó. Os contatos elétricos. Beleza, ó. Tá ok. Os contatos virados para frente. Levanta aqui a alavanca. Encaixa com muito cuidado aqui, pessoal. Aí, ó. Abaixa aqui a trava. Cabeçote. Aqui também essa daqui. Aí, ó. Encaixou aqui. Vê se ele encaixou certinho, ó. Acompanha, ó. Aqui está encaixado, ó. Encaixou. Então tá ok. Agora nós vamos abaixar aqui as travinhas, ó. Abri a outra. Abaixei aqui as manualmente mesmo, né? As duas travinhas. Só para ver se não vai voltar um pouquinho, ó. Voltou um pouquinho, pessoal. Mas nada que vai prejudicar o cabeçote, né? Um pouquinho ele vai ter ali, é normal, ó. Mas eu não posso ficar a voltar tudo. Se voltar tudo, aí já era, né? Aí tem que refazer aí. E tem alguma coisa errada, né? Então, beleza, ó. Carrinho tá ok. Vamos ligar agora a impressora. Abaixar a tampa aqui. Tá iniciando. Tá com papel comum aqui. Aí, ó. Deu aqui o aviso. A alimentação não foi desligada corretamente a última vez. Sim. Tá certo? Porque a gente tirou o cabo de energia, né? Dá um ok. Vou vir aqui nas configurações. Manutenção. E agora a gente vai fazer uma limpeza aqui, ó. Sim. Por que a gente vai fazer essa limpeza? Porque como a gente misturou ali com o SnapFilm, né? A gente puxou ali. Ele dá uma misturada na saída de tinta, né? Então é normal. A gente precisa fazer uma limpeza. Para ela poder puxar aí o procedimento dela, né? Isso é normal. E olha só, a impressorinha branca é foda, né? Tem que suja demais. Tem que limpar depois aí. Pegar o produtinho mágico, ó. Então eu vou deixar ela fazer a limpeza aqui. Esse modelo, pessoal, utiliza caixa de manutenção. Essa caixa de manutenção que fica aqui dentro, né? E ela joga a tinta velha fora. A caixinha que tem ali, ó. É essa daqui. Então ela vai enchendo aqui com o tempo, né? E aqui tem um chipzinho que você troca. Nós estamos fazendo vídeo aí para você instalar o dispenser. Não precisa substituir a caixa em si. E apenas trocar o chip, né? Então vai ser muito mais fácil aí para você poder utilizar e economizar mais ainda com esse tipo de impressora, né? Então fique ligado no nosso canal. Já se inscreve aí para você receber as notificações dos novos vídeos. Para você poder economizar muito com essas impressoras. E se qualquer dúvida que você tiver aí, pode entrar em contato com a gente. Se precisar de tinta, papel, cartucho, a caixa de manutenção, o chip, o dispenser. Fala com a gente aí que a gente tem tudo disponível para vocês. Então, vou aguardar agora para fazer a limpeza e vamos ver como vai ficar a impressão. Já deu mensagem aqui, ó. Deseja imprimir ou para dando verificação no injetor? Sim. Aí, ó. Veja como que saiu a impressão. Já está bem melhor, né? Ainda está um pouquinho aqui falhadinho do lado esquerdo. Você vê aqui que tem umas falhas, né? Porque aqui ele junta as cores para imprimir. Mas já ficou aparecendo aqui, ó. Agora a gente precisa mandar mais uma limpeza, ó. Ele pergunta qual é o mais próximo dos padrões, né? Todos estão ok ou estão B, né? Falhandinho. Eu vou colocar também B. Deixa ele iniciar a limpeza? Não. Por quê? Porque eu vou mandar uma limpeza profunda. Você podia mandar aquela ali, ó. Mas eu vou mandar uma profunda para ela puxar mais tinta ainda, né? Aqui no meu caso, como eu tenho chip disponível, posso regravar o chip. Eu posso fazer quantas limpezas eu quiser aqui, porque eu não vou me preocupar, né? Agora você que está aí só com a tua caixa de manutenção, tem que tomar cuidado. Quanto mais limpeza você manda, mais a caixa consome. E daí você tem que trocar o chip, né? Ela vai avisar aqui que a caixa de manutenção chegou ao fim da vida útil. E aí você precisa resolver isso daí. Aí, ó. Parou a limpeza. Deseja imprimir o padrão de ator? Sim. Vamos ver como vai sair a impressão, né? Estou aqui com as impressões de antes. Vamos ver aí, ó. Até agora como vai sair, né? Aí, ó. 100% Impressão ficou tudo certinho. Então, como que estava antes, né? Falhando bastante a impressão. Estava bem falhada aqui, né? Veja que não saía nada do amarelo, né? Assim, né? Aí, depois, começou a sair, porém, ele não estava ainda 100%. Por que que não está? Aqui, se você olhar só pelos jatos, estaria ok, né? Mas você olha que aqui, ó. Nessa grada aqui, ela não está ok, porque ela está falhando, ó. Aquela junção das cores, e essa junção das cores não ficou certa, ó. Aqui já ficou, ó. Está vendo? Olha a diferença. Na última folha, 100%. Então, agora está boa aí para rodar, só não deixar acabar a tinta, não fizer nada de diferente aqui, né? Utilizar a tinta correta. A Sulink tem a tinta para vender, tinta específica para esses modelos Maxify. Aí, você entra em contato com a gente, a gente fornece para você aí tudo certinho. Beleza, pessoal? Então, isso aí, ó. Está pronta aqui a impressora. Pronta para usar novamente. Essa aqui é uma impressora que eu uso na minha sala aí para fazer as impressões do dia a dia. E, como sempre, né, montei a máquina nova. E, por ser nova, tudo certinho ali, né, está com ar, ela acaba aí falhando a impressão. Isso aí, a gente precisa fazer a pressurização. Beleza? Se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreve no nosso canal para receber as notificações dos novos vídeos. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.